Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de abril 2024. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. O canal Vlog Rock está completando 10 anos e estamos com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então bora lá, espalhar a santa palavra do rock! Iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento. Infelizmente a voz original do Firehouse, lendária banda de hard rock, que fez muito sucesso no início dos anos 90 aqui no Brasil. Sim, o vocalista Sigi Sinara faleceu. O mesmo já estava enfrentando uma doença já há algum tempo e infelizmente acabou não resistindo. Infelizmente tivemos essa grande perda no último dia 7 de abril. E o fundador do Almond Brothers, o guitarrista Dick Betts, morreu aos 80 anos. Ele morreu em sua casa na Flórida. O mesmo lutava há mais de um ano contra um câncer e sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica. Sem sombra de dúvida, uma perda irreparável. E o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, mais uma vez adiou seus shows no Brasil. A turnê iria se iniciar em maio e iria até o fim de junho. Eram várias datas. Mas tudo indica que esses shows serão adiados para setembro. Infelizmente, Paul Diano não conseguiu dar sequência ao seu tratamento de recuperação dos joelhos lá no Reino Unido. E ele ainda contraiu uma infecção viral respiratória. O que impede dele viajar e cumprir as datas aqui no Brasil. Porém, Paul Diano tem shows agendados pela Europa. Esses shows irão acontecer. Vamos ver quando Paul Diano poderá vir ao Brasil. Quem sabe em setembro, né? Ou se não, só em 2025. E Bruce Dixon, que está no Brasil fazendo shows, divulgando seu mais recente álbum, The Manduraking Project, acabou vendendo seus próprios ingressos para duas apresentações nos Estados Unidos. Os shows ocorreram no Whisky a Gogo. Foram duas apresentações que serviram de aquecimento para que Bruce Dixon pudesse se entrosar com a sua nova banda e entrar em turnê. O bacana é que o Bruce Dixon tem mudado os setlistes praticamente em cada apresentação. O que é bem bacana. O Bruce Dixon fazendo aquilo que o Metallica costuma fazer, né? A cada um, dois ou até mesmo três shows, há alguma mudança e alguma alteração no setlist. E ainda falando em Bruce Dixon, o mesmo recebeu o título de cidadão honorário na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Vale lembrar que o Bruce Dixon tem uma cervejaria lá em Curitiba. E dessa vez ele traz uma cerveja chamada The Manduraking Project. É a cerveja Manduraki. Sabor de jambu. Bruce Dixon informou que o Iron Maiden pretende lançar um novo álbum em 2026 e realizar uma turnê. Não só para divulgar o álbum, e sim também para celebrar os 50 anos de banda. Desde já estamos com ansiedade para o futuro do Iron Maiden. E o Antrax anunciou que por motivos pessoais, o baixista Frank Bello não pôde se apresentar e realizar os shows do mês de abril. Sendo assim, Dan Linker esteve presente nessas datas, inclusive se apresentando aqui no Brasil no Summer Breezer. Sem sombra de dúvida, foi uma grande surpresa a volta de Dan Linker após 40 anos. E o Megadeth, que esteve no Brasil em show único, show muito bem falado, repleto de hits. O Megadeth acabou realizando um show surpresa em formato acústico em porta de hotel na Argentina. Lembrando que o Megadeth lá na Argentina lota estádios, diferente aqui do Brasil. Então o Dave Mustaine tem um carinho muito especial pelos fãs argentinos. E o Rock in Rio, enfim, anunciou apenas uma noite. Será uma única noite para o Rock. E será a noite de 15 de setembro. Uma verdadeira salada, mas bem interessante. Teremos no palco mundo, a Vend7Fo e Evanescence como headlines. Teremos também o Journey e o Paralamas do Sucesso. Já no palco Sunset, onde a produção do Rock in Rio prometeu que o palco Sunset, nesta edição, terá praticamente o mesmo tamanho do palco mundo. Teremos o Deep Purple e o Incubus. Além de Planet Ramp, convida Pitch e Barão Vermelho abrindo os trabalhos deste palco. Essa é a única noite de rock que teremos no evento. Rock in Rio este ano também terá um dia dedicado apenas para a música brasileira. E aí, vocês irão ao Rock in Rio? Vale lembrar que o Journey só veio uma vez ao país. E foi em 2011. Vamos torcer para que Journey e Deep Purple façam um show conjunto aqui em São Paulo. Ou em outras capitais. Por falar em Deep Purple, anunciou para Junho o lançamento de seu novo trabalho. Uma capa bem simples. Dizendo Deep Purple One. Podemos dizer que é mais um álbum da Deep Purple. Que terá 13 faixas. É o 23º trabalho de estúdio da banda. E é o primeiro com o novo guitarrista Simon McBride. Que foi oficializado na banda após Steve Morse deixar o grupo. Estou muito ansioso para este novo trabalho do Deep Purple. A banda não para. E agora uma das notícias que todos esperavam. Enfim, a confirmação. Eloy Casagrande. Ex-sepultura. Ex-glória. É o novo baterista do Slipknot. Desde sua saída do Sepultura. Que rumores nos principais portais de notícias do mundo do rock. Informava que Eloy Casagrande trocou o Sepultura pelo Slipknot. O Slipknot se apresentou em um pub. E já anunciou a turnê. Várias datas. E o Eloy, enfim. É o novo baterista do Slipknot. Slipknot. Que já confirmou dois shows no Brasil para o mês de outubro. Em seu festival, Conanfest. Que até o presente momento não foi anunciada nenhuma banda. A não ser o próprio Slipknot. Que promete fazer uma turnê de 25 anos. Para celebrar o disco de estreia da banda. Tanto o visual quanto as máscaras. Relembra aquele período. E claro, estamos muito felizes. Pelo Eloy Casagrande integrar o Slipknot. E vocês o que acharam dessa novela? Que enfim, teve o seu final. E seguimos com os lançamentos. Mês de abril 2024. O Corpiklank lança seu novo álbum de estúdio. Esta excelente banda que no início de carreira se chamava Xamã. Hoje segue firme e forte. E o seu novo trabalho é excelente. Mantendo a pegada dos discos anteriores. É o Hankara Rumpo. E o lendário Bloodhust Code lança seu novo trabalho Ghost Stories. Que provavelmente será o último trabalho de inéditas da banda. E o Link Park lança sua coletânea Parpectos. Esta coletânea contém uma música inédita. E o restante do disco é composto por grandes hits. Que marcou a banda. E a excelente banda Tear. Com o seu álbum Better Ballads. Excelente banda que vale a pena a audição. E o My Dying Bride. Com o seu novo trabalho. O Immortal Pindyne. Excelente trabalho que vale a pena a audição. E o Preymanchess. Lança seu novo trabalho. Death Ence. Destaque para o cover do Raybon que eles fizeram. Iso Hadden. Que ficou excelente. Pela primeira vez na história. O Playmanchess enfim consegue manter o mesmo vocalista. Em quatro álbuns consecutivos. E o novo disco ficou muito bom. Vale a pena ouvir. Para quem não conhece o Playmanchess. A banda já teve Paul Diano, Clive Bird, Dennis Stratton. E até mesmo Gary Bard. Como integrante da banda. E o Pearl Jam lança seu novo trabalho. Tech Matter. Na minha opinião, um grande álbum. Até melhor que os últimos trabalhos lançados pela banda. Ótimo trabalho. Ótimo lançamento. Vale a pena ouvir. E o Corey Taylor lança mais um trabalho solo. Trazendo covers. E algumas sobras. Vale a pena conferir. Para quem curte a carreira solo. Do vocalista do Slipknot. E o Darktrone. Para quem curte Black Metal. Está com seu novo trabalho. Witty Beckons. Use How. Excelente trabalho. Que vale a pena a audição. E o Dayside. Com seu novo trabalho. Trazendo aquele peso brutal. O álbum se chama. Ben Shed Beside. Vale a pena a audição. E o Pestilence. Lançando a sua coletânea. Levels of Perception. Um excelente compilado. Um excelente best of. Com os principais hits da banda. E esses foram os principais lançamentos do mês de abril 2024 para o quadro giro mensal. É o canal Vlog Rock. Prestando este serviço. Todos os meses trazendo as principais notícias e os principais lançamentos de cada mês. Este é o nosso serviço de utilidade pública. Para todos os nossos inscritos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto